A CIDADE NO BRASIL 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 Certo, não há tempo, não há tempo. Peguei um pouco. Não por-assasins. Então, vamos para o passear para o guarda. A CIDADE NOVA Kross, talvez, também aqui. Cuidado. Tchau, tchau. 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 Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 O que é? 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 Ils работали. O que é? Só bê buques. Udimando, Eu perdi seit. E aí, depois... Não sei... Vídeo, eles saíram já depois. Interessante, como o mundo estaria, se eles saíram? Me interessa, se não vai sair de nós. Espasimento. Eles saíram. Paz, mas não para você. Pequete, защita. Agora, pergada. Paz, pergada. Paz, pergada. Paz, pergada. Próximo, Desmond. Deu o coração. Não. Paz, pergada. Não é? Beleza? Aida Aida Meu pai, meu amor, minha amor. Opa изменou o seu corpo. O seu corpo, ele se tornou um alogem de машina. O seu corpo, o seu corpo, mas o seu corpo, o seu corpo. Ele se morreu em morte, em dias, meses, meses. Eu pedi para dar tempo, para encontrar outro jeito. Não há nada para ele, não há nada para nós. Não há nada para ele. 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 Não há nada para ele.